Olá espectadores do YouTube, hoje estou fazendo um desabafo meu aqui, parte 2, porque ainda assim a comunidade do GTA V continua sem credidade, continua sendo idiota ao meu ver e tecnicamente é isso que eu falo, e nesse vídeo está participando um grande contato e parceiro meu, Lucas Muzel E aí Lucas, tudo bem cara? Eu estou baleia, esse cara aí que eu estou apresentando para vocês, ele não é interesseiro, não fica procurando por dinheiro, ele não pede ato 2, ele está sempre focado em se divertir que nem eu, tipo, ele não liga para o dinheiro, ele liga para a diversão, e eu sei que o dinheiro no jogo é mais ou menos, e é mais ou menos tecnicamente que faz você ter diversão, mas não é tanto, as diversões que o dinheiro compra nesse jogo são muito superficiais, duram muito pouco tempo, e aí você precisa do modo criador para poder se divertir, mas não é ficar só no modo criador, é para você criar um serviço do jeito que você gostaria, com o modo de jogo que você exatamente quer, e depois jogar lá com os seus amigos, é essa a graça do modo criador, você tem que, todo mundo que está procurando dinheiro, deve se adaptar ao modo criador, porque se não, se ficarem só no modo livre, vão acabar se ferrando, vão ficar passando por felicitações, vai ficar se tornando interesseiro, vai virar uma pessoa, enfim, muito ama de um coração, é muita coisa negativa que vai acontecer com vocês, se vocês continuarem jogando no modo livre, eu, por exemplo, quando jogava, antigamente quando eu era pobre, eu ficava no modo criador também, e ficava fazendo serviços, criando serviços, e jogando, porque tinha mesmo sido pobre, e o que você tinha falado lá Lucas, que os pessoal, sobre porque eles continuam jogando desse jeito, mas, porque, ao invés de eu falar, tu falas. Ainda bem, cara. Em vez dos jogadores estarem interessados em só jogar por diversão, eles esquecem que isso aqui é um jogo, eles tratam como se fosse a vida deles, eles esquecem completamente que isso aqui é um jogo, e um jogo não é pra você irritar nada, é pra você se divertir, em vez de ficar correndo atrás de pessoas, você fica pedindo um ato 2, e já me encheu o saco de verdade, e, cara, não dá mais, essa comunidade no GTA 5 online tá, 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 tá uma porcaria, tá muito tóxica. Só tô interessado em dinheiro, não querem saber de se divertir, não querem saber de nada, só tão interessado em último equipe sobre o evento, ideias velhas, sempre a mesma coisa, não tô aguentando mais. Fala aí vocês. E já que o Lucas falou essas verdades aí, esse vídeo aqui será a parte 2, como já deu pra ver, que eu vou mostrar as ideias de serviços, ideias de serviços que todo mundo deveria ter em mente, não é das ideias que eu penso, mas deveria ter uma ideia original e nova, não precisa ser original, precisa ter consciência, achar também que essa ideia não foi usada ainda, é isso que importa. E muitas das minhas ideias, é o que eu pude ver, ninguém pensou nelas, eu fui o único que pensou nessas ideias, e como vocês estão vendo aqui, estou na tela do modo criador, e vou mostrar pra vocês, cada serviço com ideia original, ideia que precisa pra sustentar o jogo, pra poder se divertir com coisas novas que a gente não enjoou ainda, a gente não explorou também. Então vamos começar aqui com APC Parkour vs Savage, ou APC Parkour vs Scrum Jet. Eu vou começar com um dos Scrum Jet, que sequer muda pouca coisa. E eu vou explicar pra vocês como é que é o forçamento do serviço e o design. O design é meio difícil de vocês conseguirem fazer um bom design. Eu no começo do modo criador, fazer designs em medianos, mas agora eu considero meus designs assim, bons de se ver, gostoso de explorar. E tem um inovadores. É, inovadores, é, inovadores. E aqui está o design do serviço. Aqui é o começo dos jogadores da equipe 1. A equipe 1, ela fica nesse lugar aqui, pega os APCs capturáveis, que são os APCs que devem ser entregados ao ponto de entrega, lá, azul, e eles levam um passageiro pra poder controlar os mísseis e eles ficam passando pelo parkour que tem aqui. Enquanto isso, tem os Scrum Jets e os Pounder, que vão tentar explodir os APCs. E os passageiros dos APCs vão ter que defender o APC. Achando isso nos caras. E que você acha dessa ideia de serviço, Lucas? Ah, cara, é simplesmente genial. É uma ideia nova, né? Exatamente, cara. Assim, né? Estou interessado em ideia velha, interessado em algo novo. Eu acho que a comunidade do GTA Online não tem mais salvação. Somos os únicos decentes aqui do GTA, velho. Infelizmente, né? E essa foi a ideia de serviço, meus espectadores. Eu vou mostrar outra aqui, ideia de serviço. Vou mostrar uma ideia de serviço revolucionária que muitos jogadores poderiam curtir se caso dedicassem a aprender uma coisa. chamada Surf Infinito em linha reta no plano. Esse serviço é onde tem um busão de festa. E eles arrancam as peças de cima do busão de festa e botam na pista de surf e fazem um glitch de surf infinitamente. E aí... É muito maneiro. Eu vou mostrar aqui essa ideia de serviço genial. Genial. Mas é uma pena, gente. Eu sinto muito informar aos espectadores que essa ideia de serviço só funciona do lado do criador. Porque o baler, quer dizer, o busão de festa, ele vira baler e você tem que renascer com o busão de festa. Mas o busão de festa que você usa quando renasce... Ele é superficial, ele não é bem renderizado e você acaba perdendo as peças de surf dele quando você vai muito longe. Aí tem que ser um busão de festa já posicionado no mapa sem que as coisas estejam na lista negra. A Oxfam precisa consertar isso. Tirar o busão de festa da lista negra. Pra gente fazer o surf. E vou mostrar aqui pra vocês... Aqui como é que se surfa. E como é que é o funcionamento da pista de surf. Esse serviço... Ele é um serviço que... Equipe 1 fica surfando e equipe 2 fica sobrevivendo. Equipe 2 enfrenta os NPCs que estão lá pra atacar. E a equipe 1 surfa infinitamente. É mais fácil pro time do surf ganhar. Caso o usuário saiba surfar, ele vai ser mais fácil pra ele. Mas, infelizmente, a comunidade do GTA V é tão mente fechada, não aceita 9 de 10, que acaba boiando no serviço de surf, acaba não pensando direito. E aí não surfa. Só fica indo correndo. Ou pega o busão de festa e vai com o busão de festa até lá no fim. Na verdade não tem como, porque é o que eles foram feitos pra surf. E foi designado e botado um anti... anti correria de veículos aí. Anti corredores com veículos. Pra que eles não consigam entregar o veículo que tá no final chegando no local de entrega com o veículo. Eles vão chegar surfando. É um bom sistema anti-strapaço. que eu coloquei aqui. Não é um sistema. É uma montagem de acessórios e pistas aí que eu botei pra eles não poderem roubar. E aqui tá o surf, ó. Tem uma curva, uma maneira. É só controlar a velocidade do surf que tá tranquilo nesse serviço. Aqui tô controlando a velocidade do surf. Ainda mantendo razoável a velocidade. Não pode ir muito rápido senão acaba tudo um bug. Aí. Tá complicando aqui. Nessa linha reta aqui. Aí voltou ficar fácil com as coisas. E esse foi o serviço, gente. Cheguei aqui no final da pista. E é só entregar o veículo. E tecnicamente você não morre quando você cai nessa altura também. Esse serviço é um beta. E aí depois que você entrega o veículo, você vai lá pro time dos sobreviventes, né? Aquela parte que você tem que sobreviver dos NPCs que tão tacando pra você toda hora. É emocionante. Agora eu vou mostrar outra ideia de serviço. Esse serviço... Lúcia, eu acabei de descobrir algo. O que você descobriu, Lucas? É... Você já foi num site da Rockstar Games assim, procurar serviços, né? No seu clube. Tá. Aí... Você vai aqui, cara, em serviços? Ih... Olha sacanagem. Só parece corrida. Não há outros tipos aqui. É, mano. Isso é um grande... Uma grande frustração pra quem tá querendo diversão de verdade. Não. Só parece corridas. Não há outros tipos aqui. Só corridas com desais novos, mas... É um bem mesmo. Ganhar um novo. Corrida que presta mesmo é surf. Exatamente. Mas é difícil fazer corrida de surf. Mas na hora que você supera as dificuldades de criar um surf, sai bem maneiro. É verdade. E aqui... É também... Os pessoal não querem ter que te dar tipo... Os caras tão fazendo o serviço não pra se divertir e ter novas coisas pra fazer. Os caras tão fazendo os corridas porque querem aparecer. Acho que... Que só porque são criadores de corrida que vão ter respeito. Que... Que vão ser taxados como inteligentes. Os grandes criadores de serviços. Ou ser famoso. Eles tão lá pra aparecer esses caras que querem corrida. Não tão pra sustentar o jogo. Tão só pra flodar com desgraça. Também... Já tem muita pessoa falando... Que as corridas já tão mortas. E que ninguém mais vai... Jogar. E que ninguém mais vai comprar carro de corrida pra poder jogar corrida. Porque tá muito abandonado essa corrida. Né Lucas? Mas... Justamente. Então não deve ser por isso que eu não tenho que sair de tantos carros. Assim, mas pra corrida. Saindo mais carros armados. Esses carros armados... São mais... Úteis pra fazer captura decente com eles. É isso. É verdade. Mas bem que dá pra fazer um... Uma zoeira na sessão. Mas não que... Que mata o jogador. Mas pra fazer um... Guerrinho com polícia criativa. Mas não pessoal. Que prefere ficar prejudicando a moral dos outros. Contentando com esses veículos. Né Lucas? Exatamente cara. É uma tristeza. E essa aqui é a ideia de ser visto... De catapulta. Terceira ideia de ser visto sendo mostrado aqui. É assim. Tem um pino. E o jogador pega o sinalizador. Que já... Já nasce com o sinalizador. E depois atira com o sinalizador. Lá no tanque. Só que tem que estar em cima do pino. Um pouquinho na ponta dele. E aí... Você é... Lançado lá... Pra frente. E bem no alto. Um paraquedas. Pra ajudar na... Na atrizagem. E também mirar. Aí você pega um monte de arma aqui. E mata os jogadores que não conseguiram... Chegar até que foi uma catapulta. Ou alguns que ficaram boiando. Eu adoro matar jogadores boiando. Porque... É uma satisfação. Porque os jogadores só querem saber de coisa velha. Então... Vocês querem saber de coisa velha. Aí eles vão sofrer com... Com quem... Gosta de coisas novas. Aí eles se ferram. E aí é assim... E esse é o modo de jogo. Espectadores. Um modo de jogo... Diferenciado. Novo. Que o pessoal deveria jogar. Deveria usar a cabeça. Olhar pra cima. Atear com o finalizador. Mas não. Ficar tão assim que eu olhando pra frente. E... É isso. Não vou ficar matando esse cara não. Vou partir com outra ideia de serviço. Pra vocês. Verem os espectadores. É uma mistura que desabasta com... A apresentação de ideias. Porque... Sempre me lembro de uma desgraça da comunidade. No meio da... Da apresentação dos serviços. Vou apresentar um serviço revolucionário. Que é... Wastelander Wars. Na verdade é... Wastelander... Wastelander... Ride Wars. Um serviço em que tem dois Wastelanders. Quinze jogadores em cima de cada Wastelander. E aí... Os jogadores ficam... Em cima dele, como já disse. Aí o NPC pilota. E passa... E aí acontece uma guerra em movimento. Aí o NPC pilota. E passa umas pistas. Acrobáticas. Faz um parkour automático. Tô procurando serviço. Aí acontece uma batalha bacana. Com sinalizador. Esse aqui... Wastelander... Automático pacático. Acho que é... Pacuro automático. Serviço mó bom na minha opinião. E na opinião de muitos... Que... Se dedicaram... A... A aceitar serviço mó mesmo. O Wastelander... Tem que virar automatic parkour. Esse é um bom serviço. E olha que eu nem pude configurar... A direção dos NPCs. Eles que... Que decidem onde que vão ir. E mesmo assim... Passam pela pista... Acrobática designada. E esse aqui... É como... O jeito que eles... Pilotam os Wastelanders. Eles passam pelas pistas acrobáticas. É um... Serviço difícil de fazer. Espectadores. Mas... Vale a pena... Depois que você tem o desejo de criar ele. Você se diverte bastante. É... Uma satisfação. Uma satisfação. Uma diversão intensa. Aí quando... O NPC vai andando. Aí você vai pegando umas armas. E vai... Pulando. Aí tem um momento que você pega a pistola. Pega... A... A... A metralhadora. Então... No começo você começa com... Sinalizador. Né? Você vai pegando armas. Caras mais fortes. Com o passado do Wastelanders. Aí você vai matando os... Teus... Teus caras que estão lá. Atrás ou na frente. Porque eles não andam de lado. Aí... E também vai matando os NPCs que estão no caminho. Porque eu botei. E eu vou mostrar pra vocês aqui. Como é que funciona até o final da pista. Pode acontecer algum erro dele ferrar na rampa. Mas... Erros acontecem. Mas... O erro que acontece nos serviços velhos é eles serem chatos e enjoativos. E nos serviços novos eles serem divertidos demais. Mas poder acontecer de falhas de programação. E essas coisas... O preço... Opa. 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 E o NPC não errou a rampa. Ele chegou até o final. É. Na parte final. Mas... Não na ponta da pista. E esse foi o meu passeio de Wastelander com o NPC pilotando, espectadores. Acabei de ver uma informação aqui, cara, enquanto estava carregando, você tem um live aqui? Veio um carro novo, um vítulo novo. E daí? É um vítulo, é um helicóptero de controle remoto. Pode ter que ter certo, né? Verso. Então como? Helicóptero de controle remoto? Exatamente. Veio hoje? Ontem, quer dizer... Hoje mesmo. Essa hora. Caraca! Mas não, assim eu vou continuar mostrando aqui o serviço. E vamos apresentar outro serviço. Ou não. Eu já devo demonstrar o serviço. Senão vai ser muita humilhação pra essa comunidade das velharias do GTA. Porque parece que os caras são apegados ao passado, velho. Que ótimo, mano. Então que é verdade. Ai, 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 tem tanto serviço aí pra ser explorado, gente. Tem tanta ideia pra ser explorada. E por que, meus maiores espectadores, por que vocês insistem em ficar nessas velharias? Pelo menos, tentem criar algum serviço novo, original, ideia revolucionária, pra sustentar o jogo. Que é mais que os jogadores vão negar pra serviço do que treta em modo livre. Ou a Rockstar faz missões decentes pro modo livre, que não seja só focado em ganhar dinheiro. Ou os jogadores tomam essas pedidas de criar serviços decentes pra tirar os jogadores dessa treta cheio de ódio. Você não deveria... Se você é treteiro e gosta de ficar na sessão tretando, plantando ódio, cara. Você não deveria nem insistir, cara. Não foi isso que Jesus mandou odiar a todos. Ele mandou abramar. E essa é a justiça que a gente tá aplicando. De criar serviços decentes pra fazer jogadores ficar jogando serviços pra se divertir, não pra invocar ódio no coração. Eu desafio vocês a jogarem meus serviços, mas não precisam criar. Se vocês não são capazes de criar um serviço com ideia revolucionária, então, pelo menos, jogam meus serviços. Eu queria que o gamer real, Augusto Mod, e outros youtubers, até o Lipongamer, qualquer outro youtuber famoso do GTA, até os não famosos, jogasse e gravasse vídeos de capturas minhas, que são ideias originais. Os pessoal deveriam raciocinar, não só o gravador, mas todos os outros gravadores convidados pra gravação deveriam raciocinar naquela de usar a catapulta, de usar o... O Sanky ali, do Busão de Festa, todos deveriam raciocinar, não só o gravador que vai ficar sabendo disso, que... Os treteiros, mano... Eles ficam aumentando a autoestima com o X1 no GTA, mano. É disso que esses caras vivem? Pra aumentar a autoestima pra se sentir bem? Arremaixando os outros? Chamando os outros de noob? Vocês não percebem? Ou será que percebem, mas você vai pegando a ignorância de que... Tretar no GTA não é algo que foi feito pra tretar, não. GTA V não foi um jogo feito pra combate entre jogadores. Que nem Fortnite. Porque... Pensam... No Fortnite tem uns gráficos de combate muito superiores aos gráficos de combate no GTA, mano. Se fosse... GTA, se fosse fazer um jogo de treta, deveria ser melhorado o sistema de combate e os gráficos de combate. Ia ser que nem Point Blank. Ia sair sangue pra todo lado. Ia ser massa. O boneco de pano ia ser mais realista. Ia ser divertido de ver os caras caindo, mas não. Não é nada disso. E por causa disso, todos os treteiros, que eu imagino que seja todos, ao ver o jeito de ser deles, que eles tretam por causa do ódio, do orgulho, da arrogância, do desejo de se sentir superior, desejo de se satisfazer pelo ego, satisfazer seus próprios egos. Não tem vida social, prefere chegar seus lixos através de um jogo. Mas, gente, eu sei que isso é um jogo. Não me venha dizer que isso é um jogo. E que não deve ser levado muito a sério os caras que estão fazendo essas coisas. Porque, pensem, vocês não percebem que esses caras que estão fazendo isso, essas atrocidades, elas estão levando na esportiva? Estão levando no lado pessoal? Esse GTA é um jogo levado muito no lado pessoal, na questão da treta. Ninguém, quase ninguém, sente ódio depois de uma treta, mano. Porque não foi feito pra isso. A economia do jogo quebrada, o jogo não foi feito pra você fazer vendas em exceções públicas. Porque se fosse feito pra fazer exceções públicas, os veículos de vendas seriam armados, mais blindados do que já são. E teria, assim, e também o securo serve, teria oito jogadores de espaço pra entrar. Quer dizer, sete, né? Porque, incluindo o chefe vai ser oito. Aí, quatro entregam os veículos e quatro protestos cada um. E aí, eu sei que tem o securo, não, bota do clube, mas os veículos não são aprimorados. Eles não são aprimoráveis, não são armados. E também, eu sei que o motoclube tem quatro jogadores de sobra pra poder fazer a proteção. Mas, se o jogo fosse feito pra proteger a carga dos outros, teria sim o espaço pra mais jogadores no securo serve. E eu sei que tem pessoas que podemos usar pessoas fora da organização pra fazer as vendas. Mas, não foi feito pra isso. O GTA continua tendo uma mecânica de sistema de vendas quebrada. Não poderia ser assim, só ter... Mano, poderia sim. Poderia sim os jogadores ficarem fora da organização pra ter jogadores restos pra proteger uma carga. Mas, se a Walkstar não colocou isso, e deixa claro que a Walkstar quer que os jogadores mal intencionados destruam suas cargas. Pra poder trollar os outros jogadores. É, é por causa de trollagem. De ser troll. Que os jogadores destroem a carga dos outros. Já expliquei porque não foi feito pra isso. É até fugido um pouco do assunto do vídeo. Que é falar sobre os jogadores tóxicos e comunidades sem criatividade. Mas, eu deveria não só falar desse serviço. Mas, eu deveria falar de como os jogadores treteiros são muito infantis. Né Lucas? Exatamente. Você não consegue debater com eles. Eles nem tem um velho. É, eu sei que vão alimentando a autoestima através de ter um jogo, mano. Tem que fazer um pouco pra se divertir, né. Pra se deixar. Não dá pra fazer isso. Não dá mesmo. Não, nem. E, o vídeo vai acabando por aqui. É, não sei se vai ter desabafo parte 3. Mas, se a comunidade ainda continuar com seus olhos fechados. A essas pessoas. Ficaram de olhos fechados pra mim. Se não reconhecerem o trabalho meu. De que... Se meus serviços são originais. E não jogarem ou criarem alguns serviços originais. Podem sim copiar minhas ideias. Vocês que copiarem minhas ideias. Farão designs diferentes. Isso é inovador. Podem fazer isso. Mas, eu quero que a comunidade abra os olhos. Eu quero que a comunidade faça serviços originais. Seja também até... Com ideias novas. Mas, com designs... As crianças ideias novas. Mas, com designs diferentes. Inovadores. E, eu também gostaria que também... Que a comunidade parasse de tretar um pouco. Parasse de... De... De seguir o que é o que está pedindo. Nesse mundo... Não foi feito pra ser um mundo cheio de guerras. Mas, acontece que... É... Acontece guerras. Eu sei, mas... A guerra tem suas consequências. Se não tivesse consequências... Não... Não... Não existiria... Não existiria a guerra. E é isso aí. Espero que tenha abrido seus olhos. Espero que... Tenha refletido sobre isso. Espero que vocês parem com seus amigos. Compartilhem esse vídeo com os amigos. Para... Para... Deixar tudo mais quietinho. E... Inovar esse jogo. Não... Não só no modo... Serviço. Mas, também... No modo... Livre também. Fazer atividades decentes no modo livre também. Eu não sou sou jogador de... De... De serviço. Eu sou de modo livre também. Apoio DLCs... Decentes. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Dá um... Um tchau, Lucas. Tchau. Uhuuu. É.